Põe de novo ai! Põe de novo ai! Põe de novo ai! Tô falando pra pôr de novo Redução do esquadrão do Fanta Passou o vídeo? Nem Pera ai, dá espaço ai E dá restart Dá restart Dá restart Uuuuh Estou olhando aqui em Por que você restart de novo? Estou olhando aqui em Por que você restart de novo? Estou olhando aqui em Comedouro de plástico Comedouro de plástico Comedouro de plástico Comedouro de plástico Poxa, eu errei aonde? Primeira nota também Tô nem gravando por você não A verdade é só o carro Comedouro de plástico 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 Nossa! Nossa! E como que você está fazendo essas Essas passadinhas do P.P.S.T.O. Comedouro de plástico Comedouro de plástico Comedouro de plástico Comedouro de plástico Quando eu vou certinho eu não acerto Quando eu vou igual louco Eu acerto tudo Para mim Uau Vamos lá, vamos lá. Vamos lá Vamos lá Ok, não faz Seu lado bom já Nós vamos? Caralho! Não pode ficar nada Passar agora Eu não sei, os passos são legais. Eu tô dando leita. Eu tô com uns sprees a mais. Eu tô com uns sprees, mas eu tô com uns. O que é isso? Eu tô com uns sprees. Eu tô com uns spares. Por que você não perde? Que ninguém se perdeu O inimigo vai subir, né? Mas é uma caída, então? Você não está... Estou aqui, ou seja, gente. O meu Deus está indo lá. Você está indo lá. Sofía. Legal, pegando tudo. Ah, isso é legal. Boa! Legal, pegando! Perfeito! Como é que está nesse? Aê! Puta que pariu! Como é que você vai ver com esse técnico? Nossa, não parece aí! Eu só não tinha assinado essas duas últimas roubeiras Nossa, 156 está lá Você chegou a ir com 320 anos, talvez Antes foi, mas ele não era tão grande Mas você está pegando rápido Aí você está lá, 65 não está bom É, você só pegou um estraculador agora E aí 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 Aaaaaaah 750 Rekord? Não Rekord é essa É? Rekord por 5k Uhuuu! Ele ficou uma Uma cara de triste assim É Loo Rekord Agora que eu vi foi record É o subaco do Yuri Nossa, que dá baralho Olha o que eu fiz um susto Calma, legal Pera, pera, não siga Cg, eu acabei de abrir e ferrar ela Porque as pressas são muito antes Uou, eu quase embolotei Olha Puta que pariu 750 tarracos Calma aí Duplo fome, Yuri Eu também Tá, menos 57 Eu fiz Peguei Eu perdi 6 SP, cara Talzinho Ó, tipo, tirou uma foto Tá vendo? Tal